Então, eu vou trazer uma ferramenta para vocês que vêm de forma muito simples, tranquila, acabar com esse problema dessas dúvidas que vocês têm sobre o enquadramento. Uma legislação tanto trabalhista quanto previdenciária, que é o HO Fácil Web. É um software que vocês podem assinar e tudo mais, conhecer melhor e utilizá-lo. Então, tudo disso que eu falei para vocês, toda essa estrutura de pensamento já foi parametrizada e esse fluxo foi colocado dentro dessa ferramenta, desse software. Inclusive, com um algoritmo que verifica em qual grupo a substância entra no Decreto 3048, facilitando a vida de vocês e acabando com as dúvidas de vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, esse aqui é o HO Fácil Web. Então, é um software que a gente vê aqui. É o Google. O HO Fácil Web, pensa assim, Google dos Riscos Ocupacionais. É ele. Você pergunta e ele vai te responder. Com todos os enquadramentos. Então, vocês já estão vendo aqui a parte de laudo de insalubridade. Vocês estão vendo aqui a parte da CGH. Vocês estão vendo aqui a questão do LTCAT. Então, você vê aqui. Vamos trazer alguns exemplos do que eu falei. Vamos falar do tolueno. Ah, eu esqueci. O glifosato. Eu vou fazer aqui o próximo. Eu coloco aqui o tolueno. Então, você pode procurar pelo nome comum, número CAS, sinônimos e várias coisas. Então, você vai colocar aqui. Então, tolueno. Cliquei. Essa parte aqui, ele traz uma prévia para você. A gente vê que ele está na CGH, ele está na NR15, ele não está na Linash. Ele está na tabela 24 do E-Social e ele está no anexo 4 do decreto 3048. A gente pode ver a questão da insalubridade, passando rápido. Ele é quantitativo. Então, os critérios aqui. Ele está na CGH. A gente traz a CGH detalhada e sempre o último ano para vocês. E a gente tem a parte do LTCAT, que é o foco aqui. Eu tenho aqui o tolueno. Que a gente tem a parte que ele, falando que ele é quantitativo, ele está no anexo 11. Qual que é o possível enquadramento dele? Ele está no benzene e seus compostos tóxicos. Então, ele tem o grupo 1.0.3. Ele tem 25 anos, é o tempo de expulsão ocupacional. E aí, tem o FAI, que é o 4. A alíquota faz 6. E aqui traz as informações para você fazer o seu laudo. O agente toluenos consta no anexo 4, NR15 e anexo 11. Poderá ser considerada a possibilidade da condição especial e, consequentemente, necessidade de financiamento da aposentadoria especial quando houver, ao menos, os seguintes requisitos na análise do local de trabalho. O trabalhador estiver exposto de maneira permanente quando o limite de tolerância for ultrapassado e quando não houver eficácia comprovada da EPI, EPC ou processo hermetizado. Ok? Enquadramento simples aqui, tá? Vamos fazer o glifosato aqui que o João pediu. Glifosato. Então, eu vou digitar aqui o glifosato. Adiciono ao meu inventário. Aí, o que eu já olho? Ele não está na CGH. Ele está na NR15. Não está na Linash. Está na tabela 24 do E-Social. E no Decreto 3048. Ah, eu esqueci de mostrar que já tem o código da tabela 24 também para você fazer esse envio. Então, quando eu tenho os agentes que estão no anexo 13, aparece a atividade que vocês têm que enquadrar aqui. Então, você vai clicar aqui. Existe alguma dessas atividades aqui? Presta atenção. Onde você vai encontrar o glifosato? Ou vai ser emprego de defensivos? Ou fabricação de defensivos? Então, eu estou lá. Emprego de defensivos organofosforados. Porque o glifosato é um organofosforado. Porque na estrutura molecular dele, ele é um composto orgânico e possui um fósforo na sua estrutura. Olha, o glifosato vem aqui. O agente foi classificado, porém não apresentou enquadramento na ACGH. E no LTCAT? Está lá. Ele está no grupo fósforo e seus compostos tóxicos. Grupo 1.0.12. FAI de 4. Alíquota FAI de 6%. A frasezinha que está lá. E a gente já tem aqui. E-Social, tabela 24. Está lá. Qual que é o código? 0.1.12.0.0.1. Então, o H-Face Web já te traz, inclusive, o código para você fazer o envio do E-Social. Para deixar isso claro e redondinho aí. Para você não ter dúvidas na hora de fazer esse enquadramento. Beleza? E olha tanto que isso ajuda para vocês. Por exemplo, a dúvida que apareceu bastante aqui no início da aula. Formol, que não está no decreto, mas está na Linash. Vou trazer um exemplo a você. O Formol. O famoso Formol deído. Que é um nome comum, mas a gente consegue pesquisar aqui pelo sinônimo. Então, está lá. O Formol. Ele está na CGH. Está na NR15. Está na Linash. Mas olha, Leandro. Não está no decreto 3048 de 99. Como que você olha isso? O Formol deído está lá. É quantitativo no anexo 11. Na CGH. Estão os limites dele. Está tudo aqui. E no LTCAT? Olha, ele é... Em tese, a forma é qualitativa de avaliação. Mas não tem enquadramento. Olha o que que fala. O agente Formol foi verificado em nosso serviço de classificação de agentes químicos. E não apresentou margem para enquadramento do decreto 3048 de 99 no anexo 4. Ainda que o agente apresente o grupo 1 da lista da Linash e tenha número CASP. A gente não apresenta margem de classificação. Mineração de manganês. Me manda o composto de cádmico que a gente tem essa aqui. Tétróxido de manganês. Tétróxido de manganês. O que que vai lá? Está aqui. Olha. Tétróxido de manganês entra no decreto 3048 de 99. Quais que são as atividades extração de minério? Está aqui, olha. Está tudo aqui, olha. Quantitativo. Gente, eu estou sempre apagando. Vocês podem fazer isso aqui com vários agentes. Eu estou apagando só para ficar visualmente melhor aqui na apresentação, tá? Chrome Max Valente. Então, eu vou trazer um composto de Chrome Max Valente aqui para a gente testar, tá? Everton. Não sei se vocês saberiam que ele é um Chrome Max Valente. Vamos testar aqui, olha. Dicromato de potássio. Dicromato de potássio. Vamos testando. Aqui, olha. Dicromato de potássio. Ah, deparei com dicromato de potássio. E aí, galera? Opa! Opa! Está aqui, olha. Láudio de insalubridade. Entra lá, olha. Fabricação de cromato e bricromato. Pintura. Onde que ele vai estar? Ah, o cara faz pintura com pigmento de cromato e bricromato. Está aqui, olha. O anexo 13. Na CGH, ele entra também, olha. Nos compostos de cromo hexavalente. E no LTCAD? Olha lá, olha. Compostos de cromo. Cromo e seus compostos tóxicos. Conheçam o Agulface Web. Entram aqui embaixo. Façam o teste grátis. Utilizem a ferramenta. Usem a parte de inventário. Tudo novo lá. Cara, tudo o que você precisa. Inclusive, a avaliação qualitativa que serve tanto para prevenção quanto para laudo também. Porque lá vai te dar uma ferramenta automática que vai falar a probabilidade de se ultrapassar um limite de exposição ocupacional, de ter uma exposição significativa. Então, às vezes, você pode descaracterizar um laudo, alguma coisa, numa avaliação qualitativa com a ferramenta comprovada, falando, olha, a exposição aqui é desprezível. Ok? Beleza? Cliquem aqui e testem. Usem, façam bom uso da ferramenta da plataforma, tá?